Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Eu quero essa noite aqui até solicitar a esta casa que possa mandar um ofício de congratulações ao programa Os Semeadores, o programa que é transmitido pela rádio Alternativa FM, que fez uma live, denominada Live do Bem, no dia de ontem, no último agora domingo, onde teve a participação de diversas pessoas da comunidade capivariana, onde fez a arrecadação de alimentos e eu pude estar presente, participando junto com a Igreja do Evangelho Quadrangular, que participou diretamente na arrecadação dos alimentos, onde também estará sendo destinado para famílias carentes. E nessa Live do Bem foi arrecadado mais de meia tonelada de alimentos. Uma grande quantidade, onde serão montadas cestas básicas, onde serão destinadas as famílias carentes aqui do município. Então, parabéns ao João Frauzino, que é o líder do programa Os Semeadores, a rádio Alternativa, a todos os que estiveram participando, todos os envolvidos, nesse projeto social, nesta Live do Bem, onde arrecadou-se aí meia tonelada de alimentos. Muito bom, parabéns a todos. Senhor Presidente, eu quero aqui, mais uma vez, fazer uma cobrança ao Poder Executivo. A gente sabe que estão passando por essa situação da pandemia, porém, não se pode parar todos os serviços públicos. Reforço mais uma vez que as atividades têm que se voltar ao normal. Tem pessoas aguardando para passar em consulta médica, tem pessoas aguardando para fazer exames, tem pessoas aguardando para fazer cirurgias. Essa semana, conversando com o senhor, estava com um problema de catarata acumulado com grau coma. O médico fez a solicitação com urgência de fazer essa cirurgia e, infelizmente, ele foi dar entrada na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, tudo parado, não consegue fazer nada. Ele teve que recorrer ao particular, fazer seus corres aí, para poder pagar essa cirurgia, que vai custar aproximadamente quase sete mil reais, porque o Poder Público está parado. É lamentável isso. Eu estou falando de um caso, como deve ter dezenas e centenas aí de situações parecidas. Outros casos que eu falei que precisa fazer uma cirurgia da vesícula. A pessoa precisa tirar a vesícula, já está, o médico mesmo, porém, está tudo parado. Como que pode isso? Agora, essa situação da pandemia virou uma desculpa, para poder neutralizar as outras áreas, que já estavam, vamos digamos, que já estavam até mesmo paradas algumas delas. precisamos voltar à normalidade. Não é possível isso. Se não morrer de coronavírus, vai morrer de outra doença. O que é isso? Não pode fazer o que está sendo feito. Você conversa com as pessoas, o hospital, a Santa Casa, praticamente ali, parada, é um ou outro leito que está preenchido, que tem pessoas internadas. Tem hospital de campanha do lado ali, queira ou não, passou algumas pessoas, nesse hospital de campanha, mas não tem ninguém ali. Muito bem, colocou aqui o vereador Bruno, temos que, cada cidade tem uma realidade. Agora, não se pode parar os serviços públicos, como a gente tem visto, ruas emburacadas, falta de iluminação pública, em áreas públicas. Precisamos voltar à normalidade, não é possível isso. Claro que a gente tem que respeitar todo o processo, todas as recomendações do Ministério da Saúde, de distanciamento, de higienização, enfim. Mas as atividades têm que voltar. Então, cobro mais uma vez, principalmente da Secretaria de Saúde, volte à normalidade, porque tem pessoas aguardando para serem atendidas, tem pessoas aguardando para fazer exames, para poder, né, iniciar o seu tratamento, tem pessoas aguardando para fazer cirurgias, pessoas passando mal, porque precisa tirar a vesícula e não pode, porque está tudo parado. E às vezes, casos que nem do caso desse senhor, que eu falei do grau coma, teve que recorrer, né, ao privado, sem condições, mas teve que fazer as suas correrias aí com a família, para poder custear, porque senão estava com o perigo de perder a vista. Então, isso é um caso que eu estou citando. Agora, tudo é desculpa agora, da pandemia? Não é possível isso. Outra situação, que eu também quero aqui, deixar o meu repúdio a esse governo do Estado de São Paulo, João Dória, pelas atitudes, que está tomando frente ao Estado. Cada vez é uma, vai prorrogando, né, a curva, ninguém sabe onde está essa curva, ou seja, demonstra, que o governador, a sua equipe, não sabe o que está fazendo, agora fica a pergunta, se o próprio Supremo Tribunal Federal, deu a decisão, que cada Estado, cabe ao Estado e ao Município, tomar as suas decisões, ou porquê o Município de Capivari, tem que se privar, diretamente, às determinações do Governo do Estado? Outra situação, que me vem também, uma pergunta, que eu vi um cidadão, falando na internet, que, e é uma coisa, que eu também, sempre aprendi, que é, a lei municipal, lei estadual, jamais pode sobrepor, uma lei federal, aqui no Estado, aqui no Brasil, parece que agora, o, o federal, não manda nada, o Presidente da República, não manda nada, e outra situação, se o Governador, ele não segue, as regras, os decretos, do federal, porquê nós, do Município, temos que seguir, também, os decretos, da lei estadual? Aí fica, essa pergunta, fica, esse questionamento, porque aí, o Prefeito, fica engessado, determinando, detenho, né, no caso do Governador, é um absurdo, isso aí, virou uma situação, jurídica, que ninguém consegue, explicar, a verdade é essa, virou uma guerra, jurídica, então, é, é uma situação, difícil, e reforço aqui, eu acho que tem, prefeitos, que está, está, partindo, para o outro lado, não está muito, que está ignorando, né, as atitudes, do Governador, eu recomendo, ao, prefeito, Rodrigo Proença, que também, tome as suas medidas, e se possível, a Câmara Municipal, também, terá, terá, terá o apoio, pelo menos, da minha parte, porque, não é possível, ficar parado, do jeito que está, matando, né, matando, diversos empregos, aí na cidade, lojas, restaurante, fechando a porta, você passa, na 15 de novembro, um sentimento, de tristeza, vê pessoas, que estão dentro da loja, com as portas, fechadas, parece, que está trabalhando, as escondidas, não é possível isso, é fora da realidade, que nós estamos passando, que estamos vivendo, mas, atitudes, de governo, de governo, ou melhor, atitude, de um desgoverno, que não sabe, o que está fazendo, que está querendo, até antecipar, feriado, até vi uma brincadeira, agora, de um cidadão, na internet, que daqui a pouco, vão antecipar, o Natal, mais um minuto, vão antecipar, o Natal, aí o rapaz, já está, então, já que estão sempre, antecipando, já estou dando, feliz Natal, esse é o, esse é o governo, de João Dória, esse é o governo, né, do estado de São Paulo, repudiamos, eu repudio, essa atitude, né, das, que o governo, tem tomado, perante, essa pandemia, e se, caso, com, o apoio, de todos os vereadores, se acharem, necessário, fazer uma moção, de repúdio ao governador, pelas atitudes, conte com este vereador, é isso que eu tenho a dizer, senhor presidente, boa noite a todos.